Ficou pronto o chocolatinho. Eu comprei essa forminha aqui, que é de mini chocolatinhos, e eu vou testar com vocês. E eu comprei esse pratinho de ursinho que eu achei muito fofinho. Eu achei muito lindinha. Ficou pronto o chocolatinhos. Olha. Ficou muito bonitinho, ó. Eu coloquei assim, embaladinho. Esse daqui eu fiz com granulado. Esses, que eu não embalei ainda. E eu dividi em quadradinho, em dois, porque ele é super pequenininho. Então ele dá pra embalar sossegado, com metade de um pedaço. De um inteiro. Muito fofo. Ó, eles ficaram assim. Os com granulado, e os que não estão com granulado, estão embalados já. Mas ficou bem bonitinhos. Bom dia. Tchau, tchau. Tem meio dor também. Tchau. 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 Hoje eu vou estudar coreano E eu tô muito feliz que eu tô estudando todos os dias Porque antes eu pegava pra organizar No dia que eu ia estudar Eu ia procurar a aula No dia que eu ia estudar Eu não pegava mesmo e estudava todos os dias Agora eu tô começando a organizar no começo da semana Pra semana inteira Então eu tô conseguindo ter aula todos os dias Tem dia que eu pego uma aula pra assistir Porque às vezes a aula é grande E tem dia que eu pego duas aulas Dependendo se for muito curta, sabe? E aí eu vou organizando Hoje eu vou ver uma aula da diferença de Achei que é mutá e moró bodá Acho que é isso Bodá e moró bodá Tem também uma que como é falar para em coreano Porém, eu não sabia Eu da verdade tinha esquecido Que o Trisha ia lançar a música hoje Que é com cinco membros Pelo que eu entendi E eu só tinha visto o Dance Pratsy E eles lançaram e eu acabei de descobrir agora Eu vou assistir agora o MV Porque eu tava muito ansiosa pra ver E eu não lembrava que dia que eu lançava Inclusive, uma curiosidade Pra quem não estudou coreano, né? Ou pra quem estuda e ainda não sabe Eu acho incrível a forma como eles colocam os nomes de grupo mesmo em coreano Eu acho muito bonitinho dependendo do grupo Por exemplo É 80s Em inglês, 80s Porém, em coreano é 80s Todas as vezes que tem, geralmente, esse Z no final Ou S, o som do S Tipo, Stray Kids, 80s Ele sempre termina com esse S Stray Kids, Stray Kids, 80s 80s, 80s O do Trixion fica Turi Só Turi tchau Turi tchau Acho que fica isso Mas eu acho muito legal isso Tá muito bom Muito bom Nossa, o cenário desse MV e os figurinos, maravilhosos É que eu já tinha visto a coreografia pelo Dance Press Mas eu sim Não lançou a música ainda? Ah, tá aqui Achei que não tinha ainda Mas afinal, é o Tá ou Murabodação De Inquirir, né? Ok, então Outros exemplos E A gente vai colocar esse E Acrescendo Muita A Muita Muita E Muita 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 Á Muita Tô Olá, oi. Olá, oi. Olá, oi.